As pessoas acreditam, quando vão contratar alguém, que a única motivação desse outro alguém é o dinheiro. Então o cara fala assim, pô, contratei o fulano, ele tava desempregado, eu pago em dia, o valor que a gente combinou, e esse cara foi embora. Esse cara é um ingrato. Você tem que entender o seguinte, pra um funcionário não ir embora, o funcionário dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, precisa ter três salários. Um é efetivamente o salário financeiro, né? É você tá pagando de acordo com o que você combinou com ele e ele sentir que ele tá dentro da realidade do mercado ou até um pouco acima. O segundo salário é uma coisa chamada salário intelectual. Treinar o funcionário. Tá sempre treinando, tá sempre passando coisas pro funcionário sentir que ele evolui trabalhando com você. E o outro, aí que a maioria peca, é o salário emocional, que é ele, funcionário, se sentir pertencente. Ele, funcionário, se sentir valorizado. Ele, funcionário, sentir que ele é importante pro todo, pro time. Que ele tá evoluindo, que ele tá crescendo. Esses três salários combinados, quando acontecem, trazem ao funcionário uma coisa chamada segurança. E as pessoas amam, amam, amam segurança. E elas não querem perder a segurança. E aí, como as pessoas não querem perder a segurança, elas não vão embora. Por que as pessoas vão embora? Porque perdem a segurança. Porque ele não se sente intelectualmente evoluindo e não se sente valorizado e honrado. E aí, ele se sente trabalhando como escravo. Ele mete o pé, te troca por 50 reais. É por isso, essa ingratidão que muitos dizem que é o funcionário, na verdade, é uma má gestão dos recursos humanos dentro daquela empresa.